Música 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 Muito boa noite! Música 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 É uma pessoa correta e tranquila, explico melhor durante o Shur, no mundo que a gente vive, essa pessoa precisa ser de fato um letras maiúsculas herói. Repito, uma pessoa hoje que tem uma família, uma pessoa que é uma pessoa digna and so on, essa pessoa hoje, em especial no século XXI, com tantos desafios, tantos valores, tantas coisas diferentes, essa pessoa de fato merece uma medalha. E a Kadosh Baruku de fato fica muito orgulhosa com isso e dá medalhas para a gente. Às vezes a gente acaba não vendo elas, infelizmente, mas de fato, hoje em especial, com tantos testes e desafios e novidades que tem no mundo hoje em dia, uma pessoa tranquila e equilibrada, essa é uma pessoa que é um herói. Chachamim falam para a gente, e vamos desenrolar nosso chur por aqui, Bezerat Hashem, Chachamim contam para a gente o seguinte, que nossos sábios dizem o seguinte, Que para que a época de Mashiach, ou quando Hashem achar a hora, e com a pessoa que a Kadosh Baruku designar, Mashiach só vai vir quando as Neshamot, as almas do corpo, terminem, quer dizer, que elas venham pelo menos uma vez para o mundo. Ou seja, o corpo chamado Bnei Israel, povo Yehudi, é composto de muitas Neshamot. Essas Neshamot, essas almas, alguma vez desagumaram no Tratado de Sanedrino e precisam vir para o mundo. Todas. E por conseguinte, olhem que interessante, já que a gente está no final dos dias, assim contam o Chachamim para a gente, então é indiscutível, quando eles falam é imbatível. A gente pode achar, entre parênteses, muitas coisas na vida, mas quando o Chachamim contam para a gente é porque é assim. Então, eles falam para a gente que, na verdade, a gente está no final dos dias. E para Mashiach chegar a todas as Neshamot, tem que ter passado pelo menos uma vez neste mundo. Ou seja, daqui concluem grandes sábios que Neshamot, de um potencial gigante, repito, gigante, vivem nos nossos dias. Mas, provavelmente, você que está escutando é uma delas. Ou seja, já que, para Mashiach vir, todas as Neshamot têm que descer para o mundo, então, quando está chegando no final, tudo tem que ter descido, mesmo Neshamot muito, muito, muito power. Então, hoje, dizem muitos Chachamim que as Neshamot que estão dentro do corpo de cada um de nós, não sei se de todos, mas da grande maioria, de certeza, de quem está escutando o Chir de Torá, essas Neshamot são Neshamot de um calibre muito, muito, muito afiado. Importante saber isso. E nesse estágio final do mundo, mas não só para concretizar o que o Talmud diz, que as Neshamot precisam descer uma vez, pelo menos por aqui, mas pelos testes e as adversidades que a nossa geração apresenta para a gente. Eu acho que um junto com o outro, os testes, a Guimarã não fala, mas devido aos testes fortes, a gente precisa, do outro lado da balança, sobrepujar eles através de Neshamot potentes turbinadas. Não é à toa que a gente vê no nosso dia a dia, pode ser no bairro onde a gente mora, ou no bairro depois, ou em outro país, mas no nosso dia a dia, a gente vê pessoas que a gente nunca imaginaria que chegaram a um certo patamar, pode ser intelectual, pode ser político, pode ser econômico, pode ser social, you name it. Falaram, uau, é impossível, essa pessoa nem parecia ter essa capacidade, ou talvez nem tenha mesmo. Mas já que a Neshamot dessa pessoa é tão potente, às vezes uma cócega, uma cutucada, deslancha a Neshamot de uma forma tão poderosa, que a gente fica até, para o bom sentido, assustado. Exatamente isso que a gente está falando, que essas Neshamot potentes vêm para o mundo, então, com um motor 6.0, um toquinho no acelerador, já vai muito mais longe do que se a gente apertar o acelerador até o fim no motor 1.0, aí vai a comparação. Eu não me refiro somente, quando a gente fala de pessoas grandes, somente em política, econômica, social, mas a gente vê muito interessante, pessoal, que hoje em dia, na verdade, a gente tem no mundo muitos mentores. Antigamente, um mentor era uma pessoa capacitada, era uma pessoa que estudou, ou que tem algum dom específico. Hoje em dia, quais são os mentores da nossa geração? E pensem junto comigo o quanto isso é verdade. Os mentores da nossa geração é o Rav Google, o Rav Blogger, o Rav Influencer, o Rav Instagram. São esses os Rabanim da nossa geração, de verdade. Parte gigante da população, do mundo. E eu dei ou não, eu dei? E a gente faz parte do mundo, felizmente ou infelizmente. A maioria das vezes, felizmente, mas às vezes tem que tomar muito cuidado. As pessoas que acabam educando a nossa cabeça, da nossa família, talvez é um blogueiro, blogueira, ou uma pessoa de um canal de YouTube que talvez não tenha muito conhecimento. A gente vive uma geração que o mundo nunca viveu. Que pessoas de um lado do continente podem estar afetando pessoas do outro lado do continente sem nunca ter visto elas de uma forma digital, o mundo de hoje em dia. E pessoas que não necessariamente estão capacitadas. Porque hoje qualquer pessoa pode falar o que ele quiser. E não precisa ter muito conteúdo para falar hoje em dia. Às vezes, pelo contrário. Quanto menos conteúdo, o mais famoso fica. É incrível, de verdade, quanto a gente se acostuma com isso, mas o mundo mudou muito e muito rápido. Esse potencial de influenciar outros, que nunca houve de forma tão vasta e tão poderosa, ele vem devido também à modernidade, mas junto com isso que a gente falou, que as nexamotas que descem para o mundo, em grande parte, são nexamotas muito, muito, muito poderosas. Então, encostou no acelerador, isso faz uma viagem muito forte e o potencial muito grande para o bem. E, às vezes, o contrário também, Lualena. Óbvio que sempre a pessoa pode escolher, né? Viver no polo positivo ou polo negativo. Mas o potencial existe hoje em dia de uma forma maior do que sempre. Agora, fiquei pensando, sempre penso bastante, sabendo que cada um de nós vem para esse mundo para passear, para se divertir. A Shem gosta de tudo isso, mas tem algo muito maior do que isso. Não pode ser que a gente só veio aqui para passear, para se divertir e para comer e ficar com fome e comer de novo. Existe um challenge que a Shem apresenta para cada um de nós de forma específica. Existe, em Hachamim, que conta para a gente um challenge, um desafio global. E a pergunta é, qual que é o desafio que a Shem apresenta para a gente? De uma forma, a gente precisa saber disso. Porque se a gente não souber, é como que a gente pode cumprir isso. E a Shem espera que a gente cumpra isso. Ou seja, se a Shem espera que nós passamos o nosso desafio, temos que ter pistas de qual que é o nosso desafio. Hoje, a gente vai falar sobre o desafio global de todos que vivem hoje em dia. Essa pergunta, na verdade, quando a gente pergunta para alguém qual que é o desafio do século XXI, XXI e meio já, talvez, qual que é o desafio desse século, a resposta que a maioria das pessoas diz é a internet. Verdade. Italiano. Vero. Verdade. Mas, isso já é uma página atrás. Não que a gente precisa não olhar sobre isso, não aprender, não estar nos policiando sobre isso, certeza que sim. Mas já está um pouquinho, me permitam, com respeito, demudir esse teste. Esse não é mais o challenge, a gente já está passando para outra fase já hoje em dia. Apesar que, mais uma vez, merecem um cuidado e todo cuidado é pouco. Mas, voltando, qual que é o challenge, então, fresco, fresh, dos nossos dias? Talvez uma consequência da internet, mas qual que é o teste, pessoal? Tem uma Agumara que responde isso para a gente. Sério? A Agumara responde? Qual que é o teste de hoje em dia? O Talmud responde tudo, porque o Talmud é o cérebro de Hashem, então, tudo está lá dentro. Quando a gente pede para Hashem, Hashem dá o presente para a gente, a gente vê isso lá dentro. Tudo está contido dentro da Toráquia do Shá, de forma maravilhosa. É o seguinte, tem uma Agumara que muitas vezes já me passou desapercebida nesse ponto, e, na verdade, tem um novo enfoque aqui, essa Agumara, que um dos Rachei Chivode Teus trouxe, e me foi surpreendente. Uma observação relativamente simples, na cara da Agumara, mas que eu, pessoalmente, nunca tinha visto. É o seguinte, mesmo texto de sempre, porém, com uma novidade. Quando a gente cresce, a gente tem o mérito de Hashem mostrar para a gente o que Ramim aprenderam e viram com olhos maravilhosos que eles têm, a gente acaba aprendendo no mesmo texto algo novo. Agumara conta para a gente, no tratado de Avodazara, na página 20, é o seguinte, algo show. Rebe Akiva, uma vez, estava num local e ele viu a esposa de um homem chamado Turnus Rufus. Nome curioso, divertido. Turnus Rufus Arachá. Turnus Rufus, o perverso, diz Agumara. Ele era um comandante romano. Esse comandante tinha uma esposa. Quando Rebe Akiva viu essa senhora, ele teve três atitudes e já explico o porquê. Diz Agumara Arach, ele primeiro me permita um cuspio. Dois, Sachac, ele riu. E três, Baha, ele chorou. Então Agumara fala por que ele teve cada uma dessas atitudes. Ele primeiro cuspiu, riu e chorou. Qual a relação entre um e outro? Porque ele justo teve essas três reações. E se ele teve isso e Agumara contou, é porque é importante para a gente. Esse aqui é o ponto mais interessante da gente saber. Então, por quê? Diz Agumara Arach, ele cuspiu, que era uma mulher muito, muito bonita e ela Baha, mitipasruha, e ela veio de uma semente, semente do homem, que é uma semente não cheirosa de Diz Agumara. Daí, óbvio que a pessoa é engravida, daí veio essa moça nobre e bonita. Diz Agumara, por que que ela ficou, por que que ele riu? Muito simples. A Tidá de Megaira, porque ele percebeu que a esposa desse comandante romano, Rashá, malvado, no futuro vai se converter, a Rabiaquiva viu isso, porque a Rabiaquiva era o grande Rabiaquiva, venasse lá, e Rabiaquiva vai acabar casando com ela. Quer dizer, o homem que era contra a Rabiaquiva e o Zéudim, a esposa desse homem no futuro vai acabar se convertendo e casando com o próprio Rabiaquiva. Então Rabiaquiva quando viu, teve essa visão naquele mesmo momento, ele sorriu. E por último, diz Agumara, ele bachá. Por que que a Rabiaquiva chorou? Falou, uau, uma mulher tão bonita assim vai ter um fim que nem todos os outros homens. Depois de 120 anos, ela vai ir para a terra. Então por isso ele chorou, que esse vai ser o final de uma obra de arte de beleza tão bonita que vai terminar como todos os outros. Então foi essas três reações que a Rabiaquiva teve, pelas três razões recentemente mencionadas, a esposa de turnos Rufus Arachá. Tente imaginar um comandante perverso. Rabiaquiva teve essas três reações. Tem algo muito power aqui. E a gente tem outras gmarotas também. Se a gente for olhar com o Rabiaquiva, que a gente vê, por exemplo, ele tendo reações muito interessantes. Por exemplo, antes de eu explicar essa gmarotas, vou contar só mais uma para vocês. Rabiaquiva tem uma gmarotas muito famosa no fim do tratado de Makot, que a gente vê quando ele observou e viu a destruição do Betamigdash do templo, Rabiaquiva começou a rir. E as pessoas falaram que está rindo. É hora de chorar. O Betamigdash está sendo destruído, Rabiaquiva falou, olha, vocês estão olhando hoje, eu estou olhando amanhã. Porque se o Betamigdash está sendo destruído, é porque a Shem falou que se a gente não se comportar ele vai ser destruído. Mas a Shem falou também que no futuro ele vai ser reconstruído. Então vocês estão vendo hoje, eu estou vendo amanhã, eu estou rindo pelo que se ele foi destruído, pela profecia. Já que a gente não se comportou e a Shem avisou isso antes, então a outra profecia que quando a gente se comportar o Betamigdash vai ser construído de novo, também, para mim, ela é tão palpável quanto essa. Rabiaquiva era um grande visionário. ele conseguia ver coisas que estavam não somente na frente dele, ele conseguia ver depois, como ele viu a esposa de turno nos rufos a achar no futuro que ia se casar com ele. Ou o Betamigdash que no futuro, depois de dezenas de anos, ia ser construído. Mas essa Agumara em Avodazara chama para a gente uma atenção algo magnífico. Rabiaquiva riu voltando para aquela Agumara, chorou e cuspiu. Diz Orochivaditeus algo estrondo nessa Agumara, pessoal. Rir é o contrário de chorar. Chorar é o contrário de rir. E o que isso ensina para a gente? Que Rabiaquiva viu três visões naquela mulher que deu para ele três reações diferentes. E Rabiaquiva conseguiu expressar as três reações, as três emoções, os três sentimentos um atrás do outro. Na verdade, a gente chama isso de sentimentos opostos. Se a pessoa está triste, ele não está feliz. Se ele está rindo, ele não está chorando. Se ele está chorando, ele não está rindo. Como que Rabiaquiva em questão de segundo ou segundos trocou o switch? Diz Orochivaditeus Rav Blor que Rabiaquiva tinha o controle total dos sentimentos dele. Fato é que ele apertou o switch de rir para chorar e para depois cuspir, independente de qual que é a ordem da Agumara. Ou seja, Rabiaquiva tinha um controle total das emoções dele. Na outra Agumara, a gente pode falar a mesma coisa também, Makot. Todo mundo, quando viu a destruição Beto Betamigdash, estava chorando, que é o mais normal. Rabiaquiva riu naquele momento. Mas como ele riu? Rabiaquiva conseguiu ver que se hoje está destruída porque amanhã vai estar construído. Mas, Habibi, agora você está vendo a destruição na sua frente. Rabiaquiva, porque Rabiaquiva tinha um controle tão forte do que passava na cabeça dele, não. Ele escolhia o que ia passar na cabeça dele. Por conseguinte, naquele momento, Rabiaquiva riu. Depois que ele explicou para os colegas por que ele estava rindo, os colegas falaram para ele o quê? Não, Rabiaquiva, desculpa, você está off. Não. Falaram para Rabiaquiva, Rabiaquiva, uau, com essa visão maravilhosa você nos consolou. Mas como Rabiaquiva conseguiu entrar nesse mood? Porque Rabiaquiva tinha um controle total das emoções dele. Igual que a gente decide num carro eu quero virar à direita ou eu quero virar à esquerda. Às vezes não, às vezes o ex manda na gente, né? Mas, muitas vezes, a gente decide eu quero vir à direita, eu quero vir à esquerda, onde eu quero ir, o que eu quero comer, em duas opções. Rabiaquiva tinha exatamente o mesmo grasp nas emoções dele. Esse é um ponto muito forte no século XXI. Se alguém fosse perguntar de verdade qual que é o desafio do século XXI, muito mais forte do que a internet, as of today, a internet acho que já foi, mais uma vez, requer toda a atenção, mas são as consequências do que ela apresenta para a gente. É a geração de como está a nossa saúde mental. será que nós estamos em controle ou ela nos controla? Quem é ela? Pode ser a blogueira, pode ser o blogueiro, pode ser o influencer, pode ser o Insta, pode ser o que for. Quem controla os nossos sentimentos? Quem faz com que nós sejamos, pessoal, um herói, hein? pessoas equilibradas emocionalmente ou não. De verdade, alguém equilibrado emocionalmente no século XXI, como eu mencionei no começo, essa pessoa é um herói. É importante que a gente saiba que a Kadosh Baruchu deu para as Neshamot que descem no final do mundo, que é a nossa geração, como a gente mencionou mais uma vez, um potencial gigante, Neshamot gigantes, essas Neshamot em especial têm o privilégio de estar em controle dos nossos sentimentos e nossas emoções. Quer dizer que a gente sempre vai acertar? Não. Mas o primeiro ponto é saber que existe a possibilidade de nós controlarmos o que a gente sente. Eu estive faz pouco tempo nos Estados Unidos e eu fui visitar minha Shiva e fui visitar meu Shiva, o chefe de Shiva, fazia talvez mais de 20 anos que eu não via ele e quando eu entrei lá foi um sentimento muito gostoso depois de ter estudado muitos anos e Ibalo Hashem devo muita caratató, falei para ele muita gratidão porque o pouco que eu sei hoje é devido ao ensinamento e investimento que o Shiva investiu em mim. Então, fui lá conversar um pouquinho com o Rav, matar a saudade no bom sentido e agradecer. E durante aquela meia hora que eu fiquei no escritório dele, eu não sei porquê, mas ele me contou o seguinte, eu vou compartilhar com vocês que vem de exatamente o encontro do Shiro de hoje. Ele me encontrou que algum colega de algum lugar, de outro lugar, de outro estado americano falou para ele, olha, eu tenho um filho, ligou para o Shiva, falou, eu tenho um filho e ele passou por uma situação muito indelicada. Não vem ao caso agora o que é, passou por uma situação indelicada, um jovem e foi molestado de alguma forma e perguntou se o Shiva poderia receber ele, porque ele precisava de uma mudança, um novo ar, onde ele estava não dava mais para ele ficar de forma saudável. Então o Shiva analisou, pensou, vamos ver como a gente pode ajudar e falou, tá bom, vamos tentar com o maior prazer ajudar ele. Novos ares. E eu perguntei quantos anos tinha esse menino, ele falou, ele era um jovem, adolescente, eu falei, como ele está hoje? Ele falou, olha, hoje ele já está casado, ele já trabalha, ele já tem um escritório de psicologia, ele atende pessoas. Aí eu falei, uau, que interessante, ele veio de uma situação muito delicada, vítima, de verdade, não fingiu que era vítima, vítima de verdade, e hoje ele virou uma pessoa, não é o herói de Hollywood, tá bom? Mas, virou uma pessoa, a gente falou que toda pessoa equilibrada é um herói, então ele é um herói, mesmo, tá bom? Mas não virou a estrela do mundo. Então, eu perguntei para ele, Rav, qual foi o turning point? O que fez esse adolescente que veio daquela forma virar uma pessoa, família, sucedida, trabalha, estuda, um ótimo Yodi, cumpri Torai Midsvot? Ele falou, olha, eu vou te contar. Ele falou o seguinte, olha, tem uma pessoa aqui Nishiva, o Rav X, que cuidava dele, e conversou muito com ele, muitas vezes, muitos dias, muitas semanas, muitos meses, muitos anos. Até que uma vez, ele falou o seguinte para esse jovem, e esse jovem falou que esse foi o turning point que fez ele mudar a chavinha e virar a gente de novo no bom sentido. Se ele é o seguinte, olha, quando esse Rav estava conversando com esse menino, vamos chamar ele de Reuven, que ele chegou, mais uma vez, muito quebrado Nishiva, e falou para ele o seguinte, olha, fulano te fez mal, concorda comigo? E o jovem falou sim. Reuven respondeu para o Rav, sim, fulano me fez muito mal, acabou com a minha vida. E aí o Rav falou para ele, ele errou muito feio com você, não errou? E o menino falou sim, ele errou muito, Rav. Esse foi o turning point. Quando o Rav falou essa seguinte frase, pessoal, escutem, olha que power, vem de Encontro ao Show de hoje. Não deixe o erro dele ocupar espaço na sua cabeça, Reuven, e dominar os seus pensamentos. Ele não merece ter este privilégio. Repito, não deixe com que o erro dele, o equívoco que ele fez grave, ocupar espaço no lugar mais importante do seu corpo, que é a sua cabeça, os sentimentos, no kodashakodashim da pessoa, e dominar os seus sentimentos, sem pagar aluguel ainda, disse ele. Você não merece isso, e ele não merece isso, ter este privilégio. você tem que estar com esse controle. E quando o Rav repetiu isso para o menino uma, duas, três vezes em momentos diferentes, foi esse o turning point do menino. Esse menino depois cresceu, fez faculdade, tem uma família, mantém um posto profissional, e é um ótimo UD. É um menino que, na verdade, a gente ia falar, depois do que ele passou, tinha que ser nada dele. Qual foi o turning point? Quando alguém faz alguma coisa errada com a gente, e a gente fica remoendo, a gente fica lamentando, pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, pode ser que não me cumprimentou, pode ser que não me convidou no casamento. Quando é convidado, reclama quando não é também. Tudo bem, não me convidou no casamento, no bar mitzvah, não me cumprimentou, não me deu aliar. Coisas do cotidiano que a gente fica jateado, mas um minuto. Às vezes é sem razão. Mas mesmo quando for com razão, quem controla os nossos sentimentos não pode ser ele, porque ele não pode morar na minha cabeça, me fazer mal sem pagar aluguel, diz o Rav. Deixa com que você domine os seus sentimentos. E a gente tem esse poder, como a gente viu de Rabequiva. Rabequiva no mesmo segundo rio e chorou por razões diferentes. Mas, disse o Roshiba de Teus, ele conseguiu controlar os sentimentos dele. Talvez, o que Agumara vem contar para a gente, com certeza, uma das coisas importantes que Agumara vem contar para a gente é quem quer de verdade, trabalha sobre si, consegue controlar os sentimentos dele e ninguém da rua pode alugar espaço aqui sem pagar por isso e morar nas nossas cabeças. caso a gente não queira. Rabequiva controlou os sentimentos dele. É óbvio, meus queridos, que a gente não pode colocar a mão na boca do leão para ver se ele morde ou não. A gente não precisa se colocar em testes. Mas, tudo que a gente vê na nossa vida impacta a nossa vida. Tudo. Sem exceção. Tudo. Quando a gente fala com alguém, quando a gente age, quando a gente se veste, isso está sendo demonstrando da forma que eu falo. que eu vou agir, que nós agimos, que nós falamos, que nós nos vestimos, de alguma forma isso expressa quem é o nosso eu. E quando a gente vê coisas, quando a gente escuta coisas, quando a gente vê pessoas que se vestem de tal forma também, isso impacta o nosso eu. Ah, mas, Abino, você não falou que a gente pode controlar o nosso sentimento? Sim. Quando eles vêm em cima da gente, a gente precisa fazer um esforço e trabalhar para a gente poder controlar. E só mora na minha cabeça quem paga aluguel. De graça, eu não vou deixar pessoas e sentimentos não bons morarem na nossa cabeça. É verdade. A gente não precisa colocar a mão na boca do leão, pessoal. Preste atenção. Quando a gente cuida do que a gente vê, quando a gente cuida de estar não perto de pessoas não boas. Quando a gente cuida de não escutar ideias de pessoas não capazes. Não é só porque ele tem um canal que eu preciso escutar ele. Não é só porque ele fala uma piada no rádio que eu preciso escutar ele. Às vezes a piada vem com 12 palavrões e se dois dos 12 palavrões ficaram na minha cabeça, já não valeu a pena a piada. Se um ficar, já não valeu a pena. Ah, mas eu posso me controlar, sim. Mas a gente não coloca a mão na boca do leão. Ou seja, a gente consegue controlar, mas o não se colocar em teste é indispensável para a gente. E para aqueles que moram perto da gente e a gente gosta deles, é muito importante que a gente saiba limitar também o acesso do que é visto, escutado, percebido, tocado, mexido, and so on. Um dos grandes trabalhos de Pressburg era o Hatam Sofer, em 1800. O Hatam Sofer, pai do Kutav Sofer, ele tem uma observação muito interessante sobre um passuque em Shemot. De verdade, muito curioso. Nunca tinha lido o passuque assim. O passuque conta para a gente quando o povo Yodi chegou no Egito e aí, de repente, o faró ficou com muito medo e começou os decretos. Vamos jogar eles no Nilo, vamos matar os meninos, e daí por diante, como a gente sabe, a história do Sefer Shemot. De repente, está escrito o seguinte no passuque. O que fez o paró ficar com medo? Por que ele achou que o povo ia ir contra ele? De repente, ele fez um monte de decretos. Vamos matar o Zildim. Mas o que fez cócegas no paró de achar que talvez o quê? Iam atacar ele para que ele possa e precise fazer um monte de decretos. Então, diz o Ratam Sofer algo muito curioso. Está escrito no passuque que o povo começou a se reproduzir e tiveram muitos filhos. E está escrito a terra ficou preenchida de Yedim morando em todos os lugares. Então, eu sempre entendi esse passuque. Já tinha muitos Yedim morando em todos os lugares. O paró falou, olha, daqui a pouco eles vão invadir aqui o planeta e a gente vai perder o controle. O Ratam Sofer dá um passo para frente e fala que isso também é verdade, mas ele dá um passo para frente e ele fala o seguinte. Muitas vezes a gente vai para um lugar, a gente viaja nas férias, vai para algum lugar e fala, uau, olha, eu fui para tal lugar. E alguém pergunta, mas tinha Yedim lá? Você fala, uau, eu cheguei no fim do mundo e tinha Yedim lá. A gente costuma dizer que onde tem máquina de Coca-Cola tem algum Yedim por perto. Pelo menos, às vezes, tem até uma comunidade. Então, diz o Ratam Sofer, quando o Passuco fala que tinha um Yedim no Egito, em todos os lugares, a terra do Egito estava preenchida de Yedim, a terra do Egito, dos Yedim. Diz o Ratam Sofer, isso não é um elogio. Não é um elogio. É uma crítica que o Passuco veio falar que isso incomodou o paró. Por quê? Porque o Yedim, diz o Ratam Sofer, não precisa estar em todos os lugares, não pode estar em todos os lugares. Então, quando o Passuco fala, olha que power, Vatimalea Arendtso Tam, eu pensei que era um louvor. Eu falo, uau, os Yedim começaram a se reproduzir e ficaram proliferados e de uma forma magnífica, maravilhosa. Norte, Sul, Leste e Oeste, diz o Ratam Sofer, não. Porque se eles estavam em muitos lugares, legal. Agora, Vatimalea Arendtso Tam, que a terra estava preenchida por eles, quer dizer que eles estavam em todos os lugares? Como assim? Tem lugares que a gente não pode nem estar lá. Então, esse Passuco vem mencionar uma crítica ao que incomodou o paró e aí logo o Passuco é o seguinte, os próximos versos falam dos decretos que paró fez para separar os Yedim. Mas por que isso? Porque os Yedim estavam em todos os lugares. E qual que é o downside disso, meus queridos? O ponto negativo disso é que o Yedim tem que saber que não existe estar em todos os lugares. Por quê? Ah, mas eu controlo... Habibi, um minuto. Eu controlo depois que já veio, eu não posso me colocar em uma situação de teste, nem colocar o dedo na boca do leão para depois ver se eu consigo tirar o meu dedo lá antes dele morder. Meu filho me contou uma história e muito interessante que a gente vê um conceito aqui muito legal. Uma vez um pai chegou para o menino e falou para ele, olha, eu vou te dar uma coisa para você segurar e aí você vai passear com esse objeto e quando você estiver passeando com esse objeto, talvez algumas pessoas vão querer comprar isso de você. e o pai falou para o filho, olha, se alguém quiser comprar de você e você faz esse sinal que eu estou fazendo aqui no vídeo. Levanta dois dedos. Beleza. Então, essa criança estava andando, ela tinha uma pedra, um diamante na mão dela e ela passa na feira. E alguém olha aquele diamante na feira e fala para o menino, uau, quanto que vale isso? O menino, obedecendo o pai, levanta dois dedos. Aí o cara da feira lá, o moço que media tomate, fala para o menino, olha, eu posso te pagar por isso dois dólares. Aí o menino, óbvio que o pai falou só para levantar a mão e não vender, então ele não vendeu. E volta para casa o menino e ele conta para o, e o pai conta para ele, fala, o que aconteceu? O menino fala, fui na feira, levantei o dedo, alguém quis me pagar por essa pedra que o senhor me deu, pai, dois dólares. Beleza. Aí o pai falou, óbvio que você não vendeu, ele falou, não, é o mesmo procedimento. Então o menino, o dia seguinte, vai lá numa feira de tecido mais chique e está com a pedra de diamante na mão e aí de repente ele levanta o dedo de novo, alguém fala para ele, olha, quanto custa essa pedra? O menino levanta dois dedos e aí ele fala, uau, dois mil dólares, eu posso pagar para você dois mil dólares. E como que o pai tinha falado para ele não vender isso, ele não vendeu e ele volta para casa e conta para o pai, pai, dessa vez eu levantei dois dedos, igual antes, só que em vez de me oferecerem dois dólares, me ofereceram dois mil dólares. Dia seguinte, o pai manda o filho passear num lugar muito chique, numa joalheria e o joalheiro vê daquela joalheria chique e o menino com uma pedra de diamante na mão e fala para ele, olha, teu pai mandou você vender isso? E o menino vai lá e levanta os dois dedos de novo e o joalheiro olha e fala, uau, eu posso pagar fácil nessa pedra de 200 mil dólares. O menino volta para casa e ele fica confuso, fala, pai, na feira ofereceram dois dólares, na loja de tecido dois mil, na joalheria 200 mil, o que acontece? Eu fiz a mesma ação, levantei dois dedos. O pai falou para ele algo surpreendente, falou o seguinte, olha, depende de onde você está, aquela mesma pedra na feira vale dois dólares, aquela mesma pedra na casa de tecidos vale dois mil e quando estamos com joalheiros ela vale dois, 200 mil. O que mudou? Onde nós estamos? Não é bom, você está em todos os lugares e não é bom, porque tem lugares que a gente vai desvalorizar o nosso ser e vai valer quanto? Dois dólares. Em todos os lugares que vai ser dois mil. tem outros lugares que a gente vai valer duzentos mil, dois milhões. Onde nossa cabeça estiver, com quem nós andarmos, o que nós vemos, o que nós escutamos, que pessoas, que lugares a gente frequenta, pessoal, a gente escolhe valer dois, dois mil ou duzentos mil. Ou talvez até mais. A gente sabe, falando em controlar as emoções, que o teste da nossa geração de verdade é um depois da internet, é um homem, uma mulher emocionalmente equilibrado. Esse é o herói, esse é a herói hoje em dia. Para isso, a gente precisa trabalhar, para isso a gente precisa saber que a gente pode controlar como a gente e para isso a gente precisa saber que a gente tem que escolher por onde a gente anda. O que a gente vê? Não é todo estragrã que eu preciso ficar lá meia hora escorregando o dedo e vendo tudo. Não preciso. Nem devo e nem posso. Por quê? Porque nós temos uma Neshama 6.0. Não combina alimentar ela com o peixe velho de ontem. A gente sabe, queridos, um passo adiante, o poder, power, giant, que as emoções tem até no corpo de cada um de nós. Cientificamente falando, tem muitas pesquisas de pacientes que ficaram com um quadro similar no hospital. Um ficou, no português, claro, largado no hospital, sem visita, sem nada. E o paciente, num quadro similar, tinha visita, tinha apoio, tinha gente preocupada por ele. Um melhorou rápido, o outro melhorou muito devagar ou não melhorou. Porque quando pessoas dão atenção para a gente, emocionalmente a gente fica bem. E quando a gente está bem emocionalmente, o nosso corpo responde de forma mais saudável. Ou seja, nós dominamos a nossa cabeça, nossos sentimentos, isso não é só o que está dentro da gente que é muito importante, mas isso faz com que minha mão, meu pé, meu coração, tudo funcione de forma muito, muito mais maravilhosa. Inclusive, já que hoje o personagem da noite, não sei se por querer ou sem querer, ou nada sem querer. Nada sem querer. Rebe Akiva, vou contar para vocês para terminar mais um episódio que Agumara menciona para a gente sobre Rebe Akiva. Rebe Akiva no tratado de Nedarim na página Mem Amudalif 40a conta para a gente o seguinte, que um dos alunos de Rebe Akiva ficou doente e as pessoas não estavam indo visitar ele, esse aluno. Rebe Akiva próprio levantou e foi visitar o aluno dele. Então, conta Agumara para a gente o seguinte, pessoal, Pelo fato que Rebe Akiva varreu o quartinho onde estava aquele paciente, ele deu honra para aquele paciente, foi isso que fez o paciente sair do quadro grave dele e viver de verdade. Disse aquele aluno para Rebe Akiva, Marlo, ou disse o aluno para Rebe Akiva, você me deu vida. Como assim? Rebe Akiva foi lá, varreu, trouxe um copo d'água para ele, limpou a salinha lá, falou para ele, ele foi embora. Não é isso. Quando alguém vai lá e visita o outro, pegou trânsito, chegou, subiu, entrou, teve que perder duas, três horas para se deslocar para fazer isso, perder não, ganhar, duas, três horas para ir até lá, cuidar, você pode te ajudar com alguma coisa e de verdade ajudar mesmo. E óbvio, quando o paciente está dormindo, não bater na porta, porque já que eu cheguei até lá, preciso acordar ele para ele saber que eu vim. Claro que não. Fecha parênteses. Já que Rebe Akiva foi lá e ele de fato cuidou dele, aquele paciente falou, ah, você me deu vida. Por quê? Porque você me trouxe um sentimento emocional gostoso na minha cabeça e isso impacta no meu corpo, de fato, aquele aluno melhorou. Daqui de Sirabe Akiva, lá na Gumará, quanto importante é uma pessoa cuidar de um enfermo e, loaleno, quanto é grave a pessoa não visitar alguém que precisa de uma visita. Por isso, fiquei pensando, queridos, que tem um conceito que a gente ouviu falar muitas vezes, chamado Onat Dvarim. O que quer dizer Onat Dvarim? Onat Dvarim é quando a gente debocha de alguém de uma forma, palavras, o famoso, talvez, bullying hoje em dia. Ah, falou mal, falou de forma pejorativa, ignorou alguém. Por que isso é tão grave? Porque isso impacta no emocional da vítima e o emocional gera uma consequência direta e grave no físico da pessoa também. Ou seja, ah, mas a pessoa pode controlar, óbvio que cada um de nós pode controlar o que a gente sente, mas ainda assim a gente não tem o direito de incitar nos outros um sentimento não bom. Mas, no fundo e no final, quem é o juiz de filtrar o que cada um de nós vai sentir em qualquer instância somos nós próprios. E isso me chama muito a atenção, a gente tem dois personagens na Toráquia do Chá, Moshe Rabenu e Avramavino momentos diferentes, óbvio, viveram momentos diferentes, mas vamos pegar, por exemplo, Avramavino. Logo antes de ele casar com sua esposa, Itró, futuro sogro dele, começou bem já, colocou ele num poço, que era uma prisão de antigamente, e Moshe Rabenu ficou dez anos no poço. Pessoal, imagine alguém Lualeno ficar dez anos na prisão, mas a prisão daquela época é um poço escuro, sozinho, abandonado. E Moshe Rabenu sai de lá depois de dez anos, casa com Tzipora, salva o povo. Para mim, uma das coisas que mais é chocante, como que um homem depois de ficar dez anos no escuro, num poço, abandonado, largado, como ele sobreviveu de forma de alimentação, o Midrash lá conta, e o Targum, no Rumash, também conta que Tzipora mandava comida para ele todo dia, mas ele ficou sozinho lá num poço escuro, abandonado, e depois foi lá e liderou o povo. Como uma pessoa é capaz de virar um líder saudável, cuidar de um povo? A resposta é quando a pessoa está bem emocionalmente, ele está muito bem, nada afeta ele. Mesmo um trauma desse não é capaz de afetar uma pessoa. Estamos falando de pessoas muito grandes, mas tem que ser uma coisa que chama a nossa atenção. Dez anos num poço escuro e ficar normal? Um dia, dois dias e a pessoa já é capaz de ficar abalada. Dez anos, dez anos, diz Agumará. 365 dias vezes dez, é muito tempo. A resposta é, pessoal, que na verdade não é muito, é demais, mas para uma pessoa saudável e que controla os seus sentimentos, no nível de Moshé Raben, ele está falando faixa preta, qualquer situação não é momento de se abalar. E termino com essa história, falando em heróis da nossa geração, é alguém que tem equilíbrio emocional. A história se passa durante a Primeira Guerra Mundial, muitos Ieudim, que foram convocados para o serviço militar polonês, durante a Primeira Guerra, ficaram com medo porque tinha muito antissemitismo, e eles fugiram para não serem prejudicados no exército polonês. Acabaram não se alistando. Onde eles foram? Para a Hungria, e muitos deles foram para um eschevar chamado Galant. E um dos Urav daquela época era um Urav chamado Urav Yosef Tzvi e Dushinsky, que posteriormente foi Urav de Yerushalayim na Idar Haridit. Os alunos entram, esses alunos eram ilegais naquela e-shiva, o Urav aceitou eles, cuidou deles, tinham shiur, estudavam, alunos tranquilos. De repente teve uma blitz, no português, claro, vieram, o serviço militar veio para ver quem estudava naquela escola, quem era legal e quem era ilegal. Urav Yosef Tzvi não foi avisado, ninguém foi avisado, de repente eles escutam gente marchando, os alunos queriam pular pelas janelas para fugir do segundo andar de Tzvi, pular para o térreo e fugir. Urav Yosef Tzvi falou para mim, não, é perigoso, não façam isso. Os alunos começaram a ficar foitos, Urav Yosef Tzvi falou para eles, por favor, estudem e fiquem calmos. Fácil falar, os alunos sentaram, Urav Yosef Tzvi mandou, era a única opção naquele momento, escutam as botas batendo nas escadas, subindo, dos oficiais poloneses subindo e de repente eles começam a ficar com frio nas espinhas e o comandante se dirige ao Uroshiva, Rav Dushinsky e fala para ele, algum estudante ilegal na sua escola? Urav Yosef Tzvi Dushinsky diz, não, são esses que estão aqui, são pessoas que estão aqui faz tempo, eu dou Shur para eles, são pessoas, alunos, que estão aqui de forma legal, legítima, óbvio que ele pensou como podia fazer isso no momento de perigo de vida e se conduzir dessa forma, fechando paredes. Uroshiva fala, olha, todos aqui são pessoas, são alunos que estão tranquilos aqui na minha Shivah, tem alguns alunos lá que são alunos novos que era bom, eu não posso te falar nada, era justo aqueles alunos que ele apontou que eram alunos que sim tinham o passe de poder ficar na Shivah, então os oficiais foram ver aqueles alunos que eram entre aspas novos, que sim tinham o passe, e os alunos que, Uroshiva falou que eram alunos velhos, esses alunos sim de fato estavam ilegais lá, ficaram olhando, o oficial olhou para eles e de repente o oficial fala o seguinte, olha, se o Rabino está falando de uma forma tão tranquila, depois dessa blitz, deve ser que está tudo tranquilo aqui, a gente pode sair da Shivah, e pessoal, aquele pelotão saiu daquela Shivah, de Garant, e depois desse episódio, aquela Shivah nunca mais teve nenhuma Blitz do exército polonês, porque falaram o Shiro de uma forma tão tranquila respondendo essas perguntas, deve ser que estava tudo correto lá, porque se não tivesse, ele estaria com o coração batendo mais forte, estaria suando, estaria gaguejando, que é o que acontece quando a gente fica com medo, a gente vê que pessoas grandes sabem controlar os sentimentos dele em qualquer momento, e como a gente falou no começo do Shiro, no meio do Shiro, eu repito para vocês, ninguém tem permissão de morar no lugar mais importante de cada um de nós, que é o nosso cérebro, se alguém fez mal para a gente, ou a gente acha que ele fez, pessoal, não deixa aquele sentimento morar na nossa cabeça sem pagar aluguel, eles não pagam aluguel, tira isso, porque faz mal, porque a Shem falou, cuida da nossa Nishamah, porque essas Nishamot que estão hoje nos dias de Mashiach, que é a nossa geração, são as Nishamot nas almas mais paure que existem, com certeza, Nishamot desse calibre merecem um trato maravilhoso, que é um trato de cada um de nós cuidar do nosso equilíbrio emocional. Semana, Master para cada um de nós.